a mistura de Gil com Goku caramba vocês são demais Beco é indagado na live e não conhece Gil Cu saudoso quem saudoso quem falando que o Araújo é bagre quem é esse companheiro aqui Gil não entendi essa palavra aqui é o saudoso Gil falando que o Araújo é bagre cara já disse que o Luiz Araújo não é um bagre não é um bagre é muito bom jogador Daniel Gil com Goku Beco se transformou em Beco costura de Gil com Goku caramba vocês são demais hein vocês são demais hein pelo amor de Deus não cara ele não é um bagre não cara ele não é um bagre não o pessoal tá deslenhando tá deslenhando demais do tá deslenhando demais do companheiro Luiz Araújo cara ele é muito bom jogador muito bom jogador o Gil gosta do Goku que é isso companheiro entendeu que é isso é preocupante hein